Salve, salve, manutencista! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui na cobertura de empreendimento, vim mostrar um ponto que é o sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Para que você fique esperto no seu empreendimento, às vezes parece que está tudo certo, mas tem aquela coisinha, aquele pontinho que passa despercebido, e é justamente isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Bora lá! E olha aqui, essa presilha, quando você olha, você vê ela, aparentemente ela está perfeita. Você encontra aqui, você vê o aterramento, parece que ela está ligada. Veja só, então você tem aqui a sua cordoalha, você tem o aterramento e ele está indo para a tampa. Só que ele não está ligado, como você pode ver ele não está ligado. Aparentemente, a tampa sim está aterrada, mas olha só o que acontece quando eu vou levantar a tampa. Olha onde está o cabo aqui. Está vendo? Ele deveria estar preso aqui. Esse cabo deveria estar preso aqui e aterrado, só que ele não está preso, ele está simplesmente encostado. Então o condomínio, a pessoa que veio aqui fazer o serviço, ela colocou aqui embaixo. Então, aqui, essa fixação da tampa, ela está correta. Eu vou mostrar para vocês como é que ela deve ser. Como você pode ver, tem aqui a presilha, tem a sapata, o cabo está ancorado e está fixo perfeitamente na tampa. A parte estrutural está aterrada. Precisa ser assim a sua fixação. Beleza? Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se por acaso não está inscrito no canal, já se inscreve, clica no sininho para ser avisado toda vez que serve de novo. Curte, comenta, compartilha, manda essa mensagem para o maior número de pessoas possível. Forte abraço. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.